Olá pessoal, hoje irei jogar Amongst Sim, um jogo que há pouco tempo estava no top 1 Dos gratos mais jogados Bom pessoal, o Amongst mudou muito Até o chat, que eu acho que na minha opinião piorou muito o chat Tipo, não dá nem pra dizer oi no chat Só tem as coisinhas que já pode dizer, né? Dei, você pode colocar contra também E mais eu, porque eu não consegui aqui, ó Ó, falhou Então não entendi, né? Mas tudo bem Deu, eu coloco aqui E agora eu vou jogar online Infelizmente não tem como mudar o nome Porque é o nome da conta, caso não Eu vou procurar Ah, mas antes Tem uma coisinha, cadê? O idioma português Aqui, português pra visível Tá Daí você vem aqui Online Procurar partida Então você pode ver qualquer coisa que você quer, né? Qual o mapa aqui Todos, tipo, você coloca todo esse tipo de mapa Pode vir qualquer um Tipo, ó Esse aqui é o Skilled Né? Esse aqui é o Mira HQ Aí tem esse aqui Que é o Wireship Também tem o Polos Como se fosse um outro planetinha, né? Começando Não quero ser Não quero ser o preto Eu quero ser o preto Ah, fui o roxo Tá Fazer o quê? Agora vamos esperar um pouquinho Ter a paciência Ter um pouco de paciência Pra esperar É, ele Fizer certinho Pra poder Aparecer um Aparecer um Pra um dia todo Mas, e E um monte de coisa, né? Tem que esperar um pouquinho só Coisa rápida Ó Opa Não, é sério isso? Eu vou Mas É Sair Quando isso acontece, pessoal Assim, ó É hack Amongst ainda tem muito hack Muito hack mesmo Por que as pessoas usam hack Eu me pergunto Às vezes é só pra Poder Tipo assim Os No caso Os tripulantes Às vezes usam Uma coisa de hack Para poder Tirar o impostor Da partida Quando vocês viram Que pareceu uma mensagemzinha Que no total Saiu Ou seja Talvez ele era o impostor Ele tinha 5 pessoas Depois tinha 4 E ele tinha ali Os Pessoal Eu assim, ó Sou de alguma coisa Tem um hack E o impostor Usa hack pra quê? Geralmente Pra mudar a cor Tipo Colocar uma cor De outra pessoa Trocar a sua cor Pra quando eles Dizerem que é aquela cor Na verdade Eu não tenho conseguido Entendeu? Ou também Fazem outra coisa Eu prefiro Contar os impostores Assim, ó Outra coisa também É Que eles Usam Pra ultrapassar a parede Ó Ó Ó Opa Então eu vou sair Opa Sério isso? Tá Vou entrar essa aqui De 5 E Começar a partida Deu, entrei Ó, você é um verde, né? Não sei se tem Algum outro tipo De hack, né? Se não me engano Tinha um outro tipo De hack lá Que eu não lembro O que que era Acho que era Pra matar Todos os impostores Em um instante Ou seja O impostor Ganha na hora Opa Sério? Eu não gosto De ser Tripulante Prefiro Mil vezes Sem Tá E eu acho Que O que? Já sei Quem eu vou Todo mundo vai voltar nele, né? Claro Entre poucos outros voltaram nele, né? Mas tudo bem Não é impostor Tá Tem que Foi que matou Ah, todo mundo saiu Ninguém, viu? Não é, tá certo Acho que eu sei Quem são os dois impostores Os três impostores Talvez Ai, sai Sai, sai, sai Sai Impostor 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 Ai Ai Vocês viram, né? Impostor 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 Será que é o hack Ou é o impostor? Sai 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 Puxa Já que Passando aqui Não Impostor Eu fingo Nossa Aqui, cara Ele tá Seguindo Não 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 Drancaram Derrota Como assim? Como é que eles derrotaram? Como? Eu Eu acho que esse é um hack Não pode Todo mundo viu Tinha um monte de pessoa Ainda Ali Como é que A partida Com Algum Vocês podem até dizer Que eu tô dizendo Que tudo é hack Tudo é hack Mas não, pessoal Vocês viram ali Tinha um monte de pessoa ainda Eu gosto Como eu disse Eu gosto muito De ser Tá Eu gosto muito De ser O impostor Acho legal Não sei porquê Omnitrix A minha aí Gostei bem Da isso, hein? Nossa Tem dois Dark aqui Dark não sei o que Dark não vai lá Dark não vai aqui Blá 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 Dark string Dark Alter Alter Água Tá Não tem de nada, né? Dark alter Água negra Ih Não tem de nada agora Mas tudo bem Bom Só temos que esperar O joguinho Opa Vai começar Vai começar Ó, tá Eu vou fazer a missãozinha aqui, né Com a torrinha Mas já Quem Pergunta, né? Tá Eu vou impostar nele Esse aqui Nem ele Nem o Dark alter Ali Água negra Voltaram Vai, meu amigo Só falta você 5 4 3 2 2 1 1 2 1 Sei lá Não tem de nada Eu vou brincar de brincar de esconde-esconde-esconde De pega-pega-conde-esconde-se lá Não sei se é de esconde-esconde-se lá Pega-pega-conde-se lá Porque é famoso Que legal Penderam a gente Que engraçado Esse cara tá me seguindo muito Vocês viram, gente Como eu havia dito antes Uma pena Que a Monster Tem muitos hacks Então eu vou colocar até dois Só Dois Mesmo Fazer uma ideia Só que eu não tenho muita chance Assim Pra saber que eu tenho mais chance De ser uma pessoa Porque daí Ele iria acabar Não é mais rápido Aí se eu teria um Daí o outro Seria mais fácil Seria bem mais fácil Seria bem mais fácil No caso, né? É legal Seria de três Quando Tá com mais de alguém Suique Quando você é Você é expostor E tiver mais alguém Mais dois, né? Tem que ficar mais fácil Porque daí um Ajuda o outro Mais Blá, blá, blá Marinha de pessoas Fazer uma coisa Matar Matar o personagem E depois fazer alguma coisa Uma coisinha Denuncia Porque daí você não acha Porque daí Eu não disse As pessoas não tinham Uma ideia Assim que poderia ser ele Mas se pôs Essa técnica Ficou mais É Mais Mais pessoas Que a gente fazia, né? E daí Agora Né? Todo mundo faz isso Todo mundo é mais técnica É todo mundo Na verdade, né? Tá? Tem de nada É porque daí Já começaram A chata A ceia Tá cheia Quer dizer Cheia Cheia, tá? Cheia Daí que toda Que bobo Ai, não sei O que Ui, chato Coisa chata Legal também Quando é de um Porque Não, mas que legal Quando é um Vamos Começa Play, play Vai, play Demora Sério Eu não gosto De ficar esperando muito As pessoas começarem O jogo Carregar Pra poder jogar Né? Uma partida Cara Gente Pessoal No caso, né? Yes Agora sim Lembra Uma coisa que eu ia falar E também não importa mais Vou ir na elétrica Não, não importa mais Eu sou mal, né? Onde? Eu vou colocar elétrica Se eu não vou colocar na rosinha Aquela que estava na elétrica também O chato é se tivesse alguém jogando com o marrom aqui, né? Porque esse maconk Slick Ainda bem que ninguém colocou em mim Eu sou mal Qual é que eu gosto de ser um impostor? Ele não era um impostor Quem será que é? Sabotei isso 09, 10, 9 Acho que acabou, né? Nossa Continua a minha coisinha aqui O que? Ai, senhor Desse melão Com certeza Era impostor Não era impostor não, era hacker 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 Eu não gosto de hack, não sei porquê Eles trazem muita raiva Eu sou... Laranja Sério? Laranja Laranja Ok Laranja 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 Eu nunca consigo... Duas coisas que eu sempre gosto de usar O verde escuro O... O... Black Impostor Impostor Ah, mas isso não importa Eu sou impostor Bom... Saúde... Saúde... Saúde aqui, senão Opa É sério isso? Levo mais a sair daqui Levo mais a sair daqui Vamos comandar aqui Ninguém me viu? Então... Sério Por isso que eu não gosto Um fato que eu não acho legal e amando como eu já disse um monte de vezes São os chatos, muito chatos dos hackers Bruxinha? Não me esquece, mas tudo bem Não quero, não quero Quero ser preto Sério Sério? Isso! Só um pouco que eu não tinha ninguém que te pleca Pegaram bem na hora Sério? Isso! Espero que dessa vez não tenha hack Sério, por favor Não tenha hack Impostor... Há duas impostões entre nós. Eu sei. Vou fazer alguma coisa. Eu vou ir no depósito. Que é uma área mais aberta. Ou na administração. Quem? Matou. Pergunta. Quem? Onde? Quem? Onde? Quem? Onde? 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 Deixa eu ver se era ele mesmo. É, o cosechinho. Ah, nem consegui me botar. Ninguém botou. Ah, teve esse aqui que botou em mim. Vou entender. Né? Empate. Ai, que ótimo. Eu acho que é o de verde escuro aqui. Não sei porque algo me diz que é ele. Ele tá me seguindo? Tava, né? Não tá mais. Não, não, não era ele. Com certa afiação. Será que eu sou o único que faz as coisas aqui? Ninguém faz porque fica com medo de ser morto quando tá fazendo. Não, não vai entender, né? Quem? Quem? Ah, Tzu. Saiu da partida. O cosechinho morreu. Pá, xingong. Xingong. Conserta esse xingong. 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 Sim, ah, eu votei no xingong. Acho que eu não confundi o cosechinho tanto. Ele era impostor ou não? Era. Legal. Xingong. Desculpa, pessoal. Eu votei errado. Ainda bem que você sabe que eu não sou impostor. Sai! Esse cara aí tá meio estranho. Meu Deus, essas pessoas xingong sempre. Vocês já sabem que eu vou voltar, né? Só ele que tá na coisa? Sim. É xingong? É xingong? Era. Sabia. Eu disse que era ele. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Na verdade, eu coloquei xingong. Xingong. Coloquei xingong. Eu votei nele. E mais uma outra pessoa votei nele. Mas ninguém acredita no... Me... 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 Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal. Eu vou sair aqui. Se gostaram do vídeo, deixem like, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Até a próxima, pessoal. Tchau.